O conflito entre o ministro Alexandre de Moraes do STF e o presidente da República, Jair Bolsonaro, está longe de acabar. Nesse conflito, o STF vem ganhando através de Alexandre de Moraes, mesmo com o presidente tendo o comando supremo das forças armadas. Todos os embates travados entre Bolsonaro e Alexandre, Bolsonaro perdeu. E todos aqueles apoiadores de Bolsonaro que resolveram enfrentar o STF também perderam e estão sofrendo as consequências dos seus atos. No último discurso de Alexandre, recentemente, ele alegou que tem muita gente para prender e muitas multas para se aplicarem. Vejam. Eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Se referindo aos protestos feitos nas BRs do Brasil e aos atos antidemocráticos realizados nos últimos dias aqui no Brasil. Já é notável que mesmo o presidente sendo o chefe da nação, mas quem dá a última palavra aqui no Brasil são os ministros do STF. Música 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 Música